Olá, Sérgio de Luz! Oi, alma bonita, energia boa, tudo bem com você? Me conta uma coisa, você está bem? Acordou bem? Perguntas poderosas, quando a gente faz todos os dias pra nós mesmos, é um cuidado, é um dos maiores presentes que você pode dar pra você mesmo. Isso ajuda a encontrar o propósito de vida. Falar nisso, já encontrou o seu propósito de vida? Encontrar o propósito de vida é uma jornada, gente, que todos nós buscamos em algum momento da nossa vida. É aquela busca incessante por um significado maior, por entender melhor o que nos faz acordar todos os dias pela manhã com entusiasmo, com paixão. E descobrir o seu propósito de vida não é uma tarefa muito simples, mas é uma das mais gratificantes. É sobre conectar-se com o que você ama, o que faz o seu coração vibrar e a sua alma se sentir em casa. A descoberta do propósito de vida, ela começa com uma introspecção. É um processo de olhar pra dentro, fazer perguntas desafiantes e perguntas poderosas. Como, por exemplo, vou fazer essa pergunta e você mesmo responde depois aí pra você. O que te faz feliz? Quais são as suas paixões? Em que momentos você se sente mais vivo? O que te motiva? O que você precisa curar em você pra evoluir? Eu estou bem? O que me deixa em paz? Esse tipo de pergunta leva a mais perguntas e é nesse processo de busca que encontramos as respostas pra aquilo que procuramos. É importante estar aberto a novas experiências e estar disposto a sair da zona de conforto, que é lá que o crescimento pessoal acontece. e onde você pode encontrar pistas sobre o seu maior propósito. Encontrar o seu propósito de vida é fundamental pra viver uma vida plena e satisfatória. Quando você sabe o que te motiva, você alinha as suas ações com as suas decisões, com o que é verdadeiramente importante pra você. Isso traz, gente, uma sensação de realização muito grande. E leva a uma maior felicidade, sucesso. Porque viver de acordo com o seu propósito transforma a maneira como a gente vê o mundo, como a gente interage com os outros, criando uma onda positiva que não vai afetar apenas a sua vida, mas também a vida dos outros que estão perto de você. Aquela energia que contagia, sabe? Então segue alguns passos pra você descobrir o seu propósito de vida. Tá pronto? Então, primeiro de tudo, fazer uma reflexão. Não adianta. Você tem que dedicar tempo sobre as suas experiências passadas, o que isso pode ensinar pra você, quais suas verdadeiras paixões, interesses, pontos a melhorar. Segundo, uma experimentação. Você tem que colocar coisas novas na sua vida, hobbies, fazer coisas novas, encontrar pessoas novas, descobrir o que expande e o que não expande a sua vida. O terceiro é conexão. Conversar com pessoas que você admira e que tenham encontrado o seu propósito. Essas histórias de pessoas que alcançaram vão te inspirar e te ajudar a chegar lá. O próximo é contribuição. Pense em como você pode usar os seus talentos e habilidades para contribuir para algo maior do que você mesmo. Pense além de você mesmo. O próximo é compromisso. Uma vez que você tenha uma ideia do seu propósito, tem que se comprometer, ter ação pra colocar isso na sua vida. E lembre-se que no caminho da descoberta do nosso propósito de vida, inevitavelmente vamos encontrar desafios. Não é algo tão assim fácil e simples. Pode ser um medo do desconhecido, uma insegurança, porque vamos ter que fazer algumas mudanças, ou até mesmo pressão da sociedade ou de alguém para você se conformar com a vida que você tem. Então é crucial reconhecer esses desafios e enfrentá-los com coragem, né? Lembrando que cada passo que você dá em direção a autoconhecimento, você vai descobrir o seu propósito. Você vai dar uma direção pra sua vida, sabe? Pra sua vida se tornar mais realizada. Descobrir o propósito de vida é uma aventura que vale muito a pena, porque é um caminho que leva ao autoconhecimento, a realização pessoal e a contribuição significativa pro mundo. Quando você descobre o seu propósito de vida, você encontra a chave pra desbloquear o seu potencial mais profundo e viver uma vida que é verdadeiramente sua. A gente para de querer ficar usando máscaras. Então eu convido você a embarcar nessa jornada com o coração aberto e com a mente curiosa. E esteja pronto pra descobrir o que faz você se sentir vivo. Lembrando que o propósito de vida não é um destino, mas é uma forma de viajar. Que muitas vezes a gente quer porque quer porque quer descobrir logo o nosso propósito de vida, sendo que a viagem, essa descoberta, essa introspecção, essas perguntas, esse autoconhecimento é a parada, sabe? É aquilo que vai expandir a sua vida. É esse processo que é legal. Às vezes a gente quer tanto chegar lá no sucesso, alcançar aquilo que a gente... Ai, eu quero muito chegar naquilo. Mas o caminho, o dia a dia, o hoje, estar no momento presente. Eu acho que no mundo de hoje as pessoas estão muito olhando pra fora. Eu já falei isso em outros vídeos e eu vou continuar falando porque eu acho que a gente não olha pra dentro. Não sei se vocês têm visto os vídeos que eu tenho postado das ativações da Kundalini. Então, quem não me segue lá no Instagram, me segue lá, Thais Galácio Oficial. Eu tenho postado os vídeos de ativação da Kundalini, que é um método incrível de equilíbrio, desbloqueio energético. E durante a ativação, se vocês repararem nos vídeos, a gente tampa, as pessoas têm uma venda nos olhos. E a gente coloca a música. Tudo isso é pra que a pessoa consiga olhar pra dentro. Pra que ela saia um pouquinho do automático de querer ficar prestando atenção no outro que tá do lado, ou em algum barulho. Pare de olhar pra fora e ela vai olhar pra dentro. É isso que as pessoas conseguem até, elas sentem mais a energia. Porque a gente não tá acostumado, né? A gente fica o tempo inteiro querendo olhar, querendo racionalizar tudo. No mundo onde tá todo mundo pensando muito, eu te convido a sentir um pouco mais. A ser é o primeiro a sentir. Então comece olhando pra dentro, se conheça melhor, que emoção está mais presente na sua vida. Se é uma emoção mais negativa, vamos curar o que tem que curar pra você elevar a sua vibração, pra você mudar o seu padrão emocional. Temos um padrão mental emocional e, consequentemente, um padrão energético. E quando você muda esse padrão emocional, você muda a sua vibração, atraindo coisas incríveis. Então, buscar estar na jornada do processo de descobrir o seu propósito de vida é o maior presente que você pode se dar na sua vida. Eu, Thaís, você já descobriu o seu propósito? Eu já descobri vários e eu continuo descobrindo cada vez mais. A gente não tem só um propósito, a gente tem vários. Então, eu, no meu ponto de vista, eu ainda acho que vou encontrar muitos outros. Mas, no momento, eu estou com um propósito realizando, eu tô muito feliz. Mas eu tenho certeza que vão ter muitos outros. que bom, né, que a vida nos dá essa possibilidade de a gente ter vários propósitos, várias coisas que expandem a nossa vida. E você, já encontrou algum propósito? Ser de luz, gratidão infinita pela sua conexão. E até a próxima. E você, já percebi o seu propósito. E você, já descobriu o seu propósito. Legenda por Sônia Ruberti